Bom dia, meus amigos! Como vocês estão? Eu estou muito bem, muito feliz! Hoje é terça-feira. Vocês conseguem ver que o teatro está bonito? Claro, o mais importante é o interior. Mas eu tomei o meu banho porque continua bem calor e eu sofro com calor. Vamos mostrar como está o tempo aproveitando isso. Olha como está! Está nublado! É, eu acho que hoje vai chover novamente, mas vendo aqui fora um pouquinho, é, está um pouquinho fresco, mas ele de casa continua calor. Falando nisso, eu gosto de levantar cedo para aproveitar ao máximo cada momento do dia. A mãe já está arrumando aqui a mesa. Então, oi, mãe! Bom dia, tudo bem? Meu bom dia, já faz tempo que começou. Já faz tempo? Que hora a senhora acordou? Não vamos falar em horas, vamos falar do dia de hoje. O que você vai fazer hoje, filha? Bom, eu tenho aula o dia inteiro. Na verdade, não só eu, mas também a Daya, é isso? Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Exatamente, na terça-feira, eu e o Thiago não vamos para a escola somente no turno da manhã. A gente vai de tarde também, ou seja, vai ser um dia bem produtivo de muito estudo. Mas não se preocupe, a gente volta na hora do almoço para comer a melhor comida de todas, que é a da noite. Você carrega as energias. Exatamente. Vocês já pegaram lá como que está o meu café? Tem melancia, eu consigo ver, tem alface, tem salame, né? Muita coisa boa de a gente comer mesmo. Mas sabe o que eu mais gosto do café? É sentar aqui com a família para a gente conversar. Porque é a família que deixa esse momento especial. Não é mesmo? Concorda comigo, né? Concordo, a gente conversa, a gente se prepara para um novo dia. Aqui a mãe também preparou chá e café. Eu gosto bastante de chá atualmente. A Thaís também gosta de chá. Mas eu sei que o pai prefere café. Então eu ia deixar prontas duas térmicas. Vocês viram? A mãe sempre preparada para tu. Faz duas térmicas cedinho de manhã. Que mulher, hein, Rosane? Nossa, eu te amo demais. É, mas fala que eu sou principal ainda, né? O que a senhora fez demais? Já vou buscar. Ó, a Dayana é tudo doce, doce, salgado, salgado. Não, eu também sou doce, porque eu vou comer uma melancia, né? Só que é um doce mais saudável, né? É verdade, verdade mesmo. Mas como eu estou falando, a mãe sempre se preocupa com o nosso. Tem duas térmicas. Você quer me preocupar em chá ou café? Não, eu vou ficar com isso daqui. Posso dar uma mordida? Logo. Logo, logo. Vamos ver se tu vai querer comer primeiro isso aqui ou o que ainda vai vir. O que será que eu não sei? Por que? Não. Você também fez rosquinha. Que bonito. É o tradicional de todo dia, né? Quase todo dia rosquinha. E olha... Tá bonito. Eu ia falar. Tá bonito. Essa aqui tá muito bonita. Só então já que a Thaís tá muito bonita. Sabe quem vai comer essa? Você. Jo, é verdade. A Thaís gosta mais do Clarinha. É, exatamente. Até isso tem ali em casa. Todo mundo tem o seu gosto. Eu gosto. Eu sei. Eu sei que o pessoal quer saber se tá boa essas rosquinhas. É, eu ia dizer. Vamos morrer. Acho que a gente tem que abrir, né? É, porque tá muito... Tá muito queim. Não posso me queimar, pessoal. Então amanhã sempre se preocupa. Vamos ver se a Thaís acertou. Se essa, de fato, tá bonita e também gostosa. Eu ia te dizer que a Thaís tá muito boa. Eu adoro rosquinha no café da manhã. É muito bom. E a Dayana não passou ainda, mas ela gosta do tosse de leite, né? Eu adoro. Mas é bom comer pura também. Rosquinha é bom de todos os jeitos. Isso mesmo. E vocês também gostam também de levantar cedo e tomar o café? Sabe uma coisa que rosquinha também é bom? Rosquinha é bom de fazer, porque é super rápida. Sério? Quanto tempo você não demora? Rosquinha, se você pega o jeito, você liga o forno primeiro. Aí, tu fez as rosquinhas, o forno nem tá quente. É tão rápido que é. E todo mundo consegue fazer. O segredo... Até a Dayana já fez. Até a Dayana já fez. É fácil. Então é fácil. O segredo é você ter um porvilho certo. Se você tem... Claro, tem que colocar muito amor, primeiramente. Mas o segredo é porvilho azedo. E a marca depende... Tu pode mais que tu capricha, mas se o porvilho não é bom, porque muitas vezes falam... Nossa, minhas não ficam tão boas. Tem gente que pediu se tem receita. Tem receita sim, a gente já ensinou algumas vezes. Vai lá na guia do Facebook e coloca pra pesquisar rosquinhas família link. Aí vai aparecer. Senão a gente deixa depois nos comentários também. Eu recomendo vocês fazerem, porque é muito bom. A gente sempre faz no café da manhã, porque é costume. É, no café. Aí você pode fazer também de noitezinha. Mais uma coisa, Thiago. E quando vem visita? Olha só que a Thaís... E olha só que a gente já tava tomando. Chimarão. Eu e a mãe já tomamos bastante chimarão. Essas, na verdade, são as companheiras. Eu vou falar, bora embora. Sabia que a Thaís levantou, era umas 5 e 10 por aí. Aí eu tinha chimarão pronto e eu e ela comecei a tomar chimarão. Agora é 20 para 7. Então, a gente não só tomou chimarão. A gente conversou e isso que é bonito, né? O dia começou bem. Mas é bom, né? É bom, porque aí deixou o dia especial. Mais uma coisa. Olha a Dayana, tá de trança. Eu já fiz trança. Então, eu não cuido só do Thiago. O Thiago precisa mais de ajuda, porque eu não tenho as praças externas, né? Mas eu também cuido. A mãe se preocupa com todo mundo. E tudo que ela faz, ela faz com o amor e carinho. Não, mas eu acredito que esse é o papel do pai da mãe, né? Se preocupar, dar. Mas a mãe faz mais do que o papel. Não, não, exatamente. Era essencial, mas tudo sorte. Muito obrigada. Mas assim, eu acho assim, quem tem filhas, tá todo esse amor mesmo. Que vocês tenham um ótimo dia, pessoal. Aproveitem que aqui a gente vai continuar tomando o café da manhã.